Ainda não morremos, Jesse. Eu espero que eles engasguem com a gente. Não era exatamente o que eu queria como última refeição. Qual é o plano? Eu tenho que ver alguns detalhes. Com licença. Desculpe-me! Desculpe-me! Está ficando quente. Vai ficar mais quente ainda. Vem comigo. Você achou a saída? Faça o que eu fizer. Venha! Está balançando. Está balançando. Ótimo. Vamos de novo. Quando inclinar, faça preso. Vamos lá. Mais uma vez. Aguenta firme. Vamos! 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 Mais uma vez. Vamos! 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 O que é isso? 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 O que é isso?